Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, deu uma pausa aqui rapidinho, né, no cantinho aqui, pra falar pra você que sempre tava comentando aí, não vai ter concursos, concursos acabaram, Luciano, chechelento, PM do Goiás, PMGO aí, né, Polícia Militar do Estado do Goiás, com edital em breve, tá certo? Tanto pra soldado quanto para oficial, né, foi autorizado aí mais um concurso e você que fica, poxa, reforma administrativa pra lá, né, reforma administrativa pra cá, não vale a pena, é isso? Cara, eu sempre falei aqui no canal, as carreiras policiais, é um concurso atrás do outro, não adianta. E detalhe, né, detalhe, principalmente, principalmente nessa época que antecede aí as eleições, né, cara, o período eleitoral, agora é edital atrás de edital aí, o que vai ter de edital sendo estourado aí em determinados estados, né? Será que teremos edital PMBA por isso também, né, por questões aí de política? É, já sabemos que foi autorizado aí o edital da Polícia Civil da Bahia, tá certo? Isso já temos ciência aí, né, o próprio governador falou, a delegada-geral da Bahia disse, né, também, que a previsão é que em janeiro saia o edital da Polícia Civil da Bahia com vagas para delegado, investigador e escrivão de polícia, né, mais ou menos mil vagas aí. E Polícia Militar do Goiás, é, a previsão, 870 vagas, me parece que são 870 vagas, a maioria para o cargo de soldado, né, vale lembrar que soldado nível superior completo em qualquer área lá no Goiás, né, e a parte boa é que é uma das melhores remunerações de Polícia Militar do Brasil. Muita gente com mimimi, né, ah, PM, eu não vou fazer concurso da PM e tal. Preste atenção, Xaxelento, lá no Goiás, né, o Policial Militar, depois de formado aí, tem uma remuneração muito superior a 5 mil reais. Então, se liga aí, né, teve um governador, não sei qual foi o governador do Goiás lá, que deixou uma remuneração de 1.500 reais, né, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, no cargo de agente, a remuneração inicial, né, quando o guerreiro, ele entrava ali na carreira, tal, aí era a remuneração mais baixa do Brasil, para você ter uma ideia, né, aí me parece que isso foi refeito pelo, foi desfeito, né, aliás, pelo novo governador do Estado. Agora o novo governador, né, deu uma melhorada na remuneração das Polícias do Goiás, né, Polícia Civil, Polícia Militar, por exemplo aí, e o Estado do Goiás é o Estado que tem uma das melhores remunerações para a Polícia Militar. Volto a repetir, tá certo? Você depois de formado aí, depois, após o curso de formação policial, como soldado, né, sua remuneração será superior a 5 mil reais, tá certo? Depois você pesquisa aí, por curiosidade, né, qual a parcela da população brasileira que recebe 5 mil reais por mês, né, você estará em torno aí, você estará dentro, né, de em torno dos 10% apenas de toda a população brasileira, é sério isso, né, menos de 10% aí recebe uma remuneração superior a 5 mil reais. Então, se liga aí, tá certo? Será que teremos edital PM Bahia? Muita gente me questiona isso, né, lá no direct do meu Instagram, do arroba Luciano Márcio 19, porque eu tô falando de PM Bahia também, né? Porque é período eleitoral, Xaxelento. Ou você acha que essa autorização da PM do Goiás aí, um edital, né, não, o governador não tá pegando também esse período eleitoral. Segurança pública é pauta, cara. Segurança pública é pauta, aliás, sempre foi pauta, né, em todo, em toda promessa política. Então, quando se antecede aí, né, o período eleitoral, as eleições estão se aproximando, meu amigo, político gosta de publicidade. Então, pode aguardar, pode aguardar, né, no seu estado aí, às vezes você é de outro lugar, a não ser Goiás aí, pode aguardar edital de alguma polícia, ou polícia civil, ou polícia militar, ou os dois, né? Aqui na Bahia pode acontecer, polícia civil tá praticamente confirmado, com mil vagas. Pode acontecer PMBA? Pode acontecer, principalmente para o CFO, né? CFO aí tem uma expectativa, há um tempão já, CFO PMBA, né? Então, possa ser que saia, eu acredito que saia CFO agora, em 2022, logo no início aí, um edital, tá certo? Soldado, vamos aguardar, né? Tudo pode acontecer. No mundo dos concursos públicos, inclusive, nada. Tá beleza, Chachalento? Então, se liga aí, edital PM Goiás, com remuneração superior a 5 mil reais para soldado, após o curso de formação, lembrando que é superior em qualquer área, né? Vai sair também CFO PM do Goiás aí, me parece que é nível superior em direito, aproximadamente aí 150, 120 a 150 vagas, né? O total aí, 870 vagas, me parece, tá certo? Então, se jogue nos estúdios e vamos mudar de vida. Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, o novo canal, né? Que eu tenho uma opinião mais ácida, basta pesquisar no YouTube aí, Luciano Matos, sincero, ou então aqui o link tá abaixo na descrição. Forte abraço, tamo junto!